A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, esse é o show de violeiros, música bonita, música apaixonada. Essa aí é pra você que tá nos bares, tá na cidade tomando uma galinha, tomando uma gelada, beba com moderação, maracabalho. Afinal de contas, hoje é domingo, amanhã é feriado, você já envernou na cachaça, sabadão, vai morrer desse jeito, viu? Acabou que tá com ressaca hoje, né? Já foi no boteco, ele é mais um, acabou que acorda meio... A cara que a cabeça tá doendo, né? Aí resolve no balde tomar mais um, diz que vai melhorar. Hoje é domingo, amanhã é feriado, dia 12, tem festa no Trenca e Pira, amanhã, né? Acabou que eu chutava na pinga, meu amigo. Chega na terça-feira, tem que trabalhar, o que acontece? Não consegue, né? O homem tá morto, né?